Olá, eu sou Ana Valberto, de Coenonia, e te convido para mais um Julho das Pretas. Bom, hoje é dia 5 de julho, primeira e segunda-feira desse mês, e é um mês lotado de atividades. Todo o movimento de mulheres negras no Brasil inteiro está fazendo diversas atividades. Bom, a gente de Coenonia não vai ficar fora dessa, né? Então a gente vai ter atividades em particulação de mulheres negras do Baixo Sul, a gente vai ter atividades junto com o Abassar de Ogum, no Quilombo Caipora, e tem trocentas atividades acontecendo. Então, acesse a agenda do Julho das Pretas, onde você consegue ver tudo o que vai acontecer, muitas coisas legais, muita coisa online, muito material interessante. E é importante a gente reafirmar a importância do Julho das Pretas como um demarcador político da ação das mulheres negras. Essa ação que acontece o tempo todo. Mas no julho tem um oixo especial, que pelo dia da mulher negra, afro, latino, caribenha. Então, vem com a gente no Julho das Pretas e vamos fortalecer as atividades do movimento de mulheres negras.